Espera, filha da puta! Ele tá com medo, já viu? Você tá filmando? Tô. Mas se tá filmando você vai tirar foto, é isso? Não, eu tô filmando. A câmera dele é melhor. Tá maior? Não fica dele na HD? Não. Não faz. Gente, eu não gosto dessa pressão. Não, você só funciona na pressão, né, Felipe? Olha aqui, mano, a Homem-Aranha tem umas aranhas aqui. Ela que tá falando que é do Homem-Aranha. Eu não gosto de pegar. Ela se abri, olha só o formato do negócio. O que vocês acham que é? Tem uma divisão. Entendeu? Tipo, aqueles negócios que você faz assim, igual. Amada, eu gostava disso. O primeiro, eu acho que é... A caneta. A publicidade autógrafa. Vai voar, vai voar, vai voar. O menino está emocionado. Ele até chora de tanta emoção. Olha isso. Ele nunca ganhou o pente na vida dele. Olha. É, dá muita filha da puta aí, irmão. Mandou muito bem, irmão. Mandou muito bem. Agora, finalmente, eu vou poder, entendeu? Obrigado. Obrigado.